Cadê o menino bonitinho? Hein? Cadê o sambinha? Cadê o sambinha? Hein? Cadê o menino bonitinho? Cadê o sambinha? Tá com muito medo? Tá com muito medo? Tá com medo do quê? Muito, muito, muito? Tá com muito medo, meu Deus. Hein? Cadê o sambinha? Cadê o sambinha? Cadê o menino bonitinho? Hein? Cadê o menino bonitinho? 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 Obrigado.